Oi, tia Carla. Eu vou mostrar o que eu fiz nas minhas férias. Você fez nas suas férias? Eu brinquei com meus sobrinhos. E mais? Alisson sabe o que são meus sobrinhos. Você assistiu bastante? TV! TV. Então, vamos ver como é que a gente... Assistir TV, como é que a gente coloca... Wet TV. Wet TV. Isso. Olha, viajar é travel. Travel. Ir à praia. Beach. Beach. Então, fala de novo. Beach. Isso, ir à praia é beach. Ó, vacation. Vacation. Lembra o que é? Barraca. Não, vacation é férias. Férias. São suas férias. E play. Brincar. Brincar. Tia, aqui no cinema, vocês ficam no cinema, cinema. Cinema, cinema. É movie. É movie. Parque. É parque, né? É. É o único que eu não habitei. É, dá pra entender, né? É movie. Então, conta. Outra coisa que você gosta bastante de fazer é o quê? Andar? Bicicleta. Bicicleta. Conta pra ti, que você aprendeu a andar sem rodinha. Sim. A rodinha tava trabalhando. Foi nas férias, né? Não eu, né? Não foi nas férias, não. Foi antes, né? Foi antes, eu ia ter de férias. Aí, ela tá andando sem rodinha, sempre forte. Tá desenhando aí? Eu em cima. Tá? Descredo. Bicicleta. Fala, bicicleta. Bicicleta. Isso. O que que você vai desenhar? Então, conta pra vó. Eu subi. E eu. E o que que você falou mais que você vai fazer? Eu vou fazer um pouquinho de praia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7. 7. 8. 8. 9 and 10. 9 and 10. Do you know how to count? Yes, I know. How to count? Do you know? Do you know? How to count? How to count? Yes, I know. Yes, I know. How to count? How to count? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6 4, 5, 6 7 7 8 8 9 and 10 9 and 10 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 4, 5, 6 7 7 8 8 9 and 10 9 and 10